Traz uma dose de uísque por favor garçom E ainda peço mais aumente esse som Eu não quero ver a lágrima cair aqui Será que até quando eu não vou mais sorrir Até cicatrizar a dor que está em mim Tudo que eu tô passando você vai viver Um recado pra você que me deixou Amanhã você é quem vai tá sentada nessa mesa Vai tá tomando briga por alzeleira Vai tá se perguntando por que eu não chorei Mas eu chorei Amanhã você é quem vai tá chamando o garçom Mas é pedir pra ele desligar o som Pois tudo que tocar cê vai lembrar de mim Vai ser assim amanhã Traz uma dose de uísque por favor garçom E ainda peço mais aumente esse som Eu não quero ver a lágrima cair aqui Será que até quando eu não vou mais sorrir Até cicatrizar a dor que está em mim Tudo que eu tô passando você vai viver Um recado pra você que me deixou Amanhã você é quem vai tá sentada nessa mesa Vai tá tomando briga por alzeleira Vai tá se perguntando por que eu não chorei Mas eu chorei Amanhã você é quem vai tá chamando o garçom Mas é pedir pra ele desligar o som Pois tudo que tocar cê vai lembrar de mim Vai ser assim amanhã Amanhã você é quem vai tá chamando o garçom Mas é pedir pra ele desligar o som Pois tudo que tocar cê vai lembrar de mim Vai ser assim amanhã